E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer a solução de um problema muito comum no iPhone, que é quando você vai receber chamadas e simplesmente o seu iPhone não toca. Se você está passando por isso, hoje eu quero trazer uma série de dicas para poder resolver esse problema de uma vez por todas. E fique tranquilo, provavelmente deve ser alguma configuração errada em seu dispositivo. Como você sabe, aqui não tem enrolação, indo direto ao assunto, a nossa primeira dica é você verificar as configurações de som e tato no iOS. Para fazer isso, primeiramente acesse os ajustes do seu iPhone. Aqui nas configurações você vai até som e tato. E aqui em toque e alertas, primeiramente você verifica qual que é o volume do toque. Depois você pode verificar aqui também em toque, qual é o toque que está selecionado. E se você quiser, inclusive, você pode fazer a alteração dele por aqui. Então se há algum problema de volume, o problema já será resolvido por aqui. Se isso não resolveu, a nossa segunda dica é você também verificar se o modo não perturbe está ativado. E se estiver, você desativa essa funcionalidade. Para fazer isso, você vai deslizar aqui a barra de status. E aqui veja que mostra que o modo não perturbe está ativado, como é possível ver aí. Tudo que você precisa fazer é clicar em cima dele. Então veja aqui que ele mostra que esse modo está ativo até amanhã, às 7 horas. Então eu vou clicar em cima e pronto, o modo já é desativado. Agora é só fazer o teste e verificar se o problema foi resolvido. Se mesmo assim um problema persiste, a nossa terceira dica é você verificar se o modo silencioso do seu iPhone não está ativado. Pois se esse modo estiver habilitado, provavelmente é ele o causador do problema. E para desativar esse modo, existem duas opções. E eu vou mostrar as duas para vocês. O primeiro método é através da chave que fica na lateral esquerda do iPhone. Veja se está assim como o meu, mostrando a cor laranja. Se ele estiver assim, significa que o modo silencioso está ativado. E para desativar, você precisa pressionar essa tecla lateral para cima. Veja que ao fazer isso, no iPhone, já mostra a notificação de que o modo silencioso foi desativado. Então é só fazer o teste e verificar se o problema foi resolvido. Mas como eu disse, existe também uma outra forma de fazer isso, que é através do Assistive Touch. Também vou te mostrar como você pode ativar esse recurso e através dele fazer essa configuração para desativar o modo silencioso. Para fazer isso, você abre os ajustes. Aqui dentro do menu de configurações do seu iPhone, você rola essa página e procura então pela opção acessibilidade. Quando encontrar, clique em cima dela. Aqui você vai procurar pela opção toque. Aqui em física e motora. Clique em cima. E então você já verá aqui a opção Assistive Touch. Veja que ele está desativado. Então você vai clicar e vai habilitar essa chavinha aqui ao lado para poder utilizar esse recurso. Feito isso, vai surgir para você essa bolinha na tela, que é o modo Assistive Touch. Ele vai ficar disponível em qualquer tela do seu iPhone. Então, para poder utilizá-lo, para desativar o modo silencioso, é bem simples. Basta você dar um toque em cima dele. Vai abrir um menu com essas opções. Então você vai clicar aqui em dispositivo. E veja então que aqui ao lado você já tem a opção reativar som. É só clicar sobre ele. Veja então que já mostra lá em cima que o modo silencioso está desativado. E dessa forma você vai conseguir fazer o seu iPhone voltar a tocar as chamadas normalmente. E se você quiser desativar o modo Assistive Touch, é bem simples. Basta voltar lá nos ajustes, até a opção de acessibilidade, toque. E voltar lá no Assistive Touch. Ele está ativado, você clica em cima e então desativa esse modo. Feito isso, ele vai sumir da sua tela e você consegue utilizar o seu iPhone normalmente. Então eu acredito que depois dessas dicas o problema já deve ter sido solucionado. Conta aqui embaixo nos comentários qual das dicas resolveu o problema no seu caso. E se você tiver uma dica extra que eu não passei aqui, mas que também resolveu o seu problema, você também pode deixar nos comentários para deixar esse vídeo ainda mais completo e ajudar mais pessoas. E se você gostou, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Ah, e não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos bem interessantes de iPhone aqui ao lado, é só clicar e conferir. Clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau.